Olá, boa noite. Um professor foi levado para a delegacia após ser acusado de assédio dentro de uma escola estadual na Serra. O suspeito também está sendo investigado pela Corregedoria da Secretaria de Educação do Estado. O professor foi detido dentro da sala de aula. Uma outra viatura da PM foi mantida na entrada do colégio para evitar tumulto durante a manhã desta segunda-feira. A detenção foi após pais de alunos procurarem a diretora para denunciar um professor por assédio. Foi relatado diante de outras mãezinhas, um professor de geografia assediando as crianças, visivelmente, tirando foto, olhando para o corpo de crianças de 11 a 13 anos, até mais. Ele dá aula no horário da manhã e no horário da tarde. Até os rapazinhos da escola, os coleguinhas, falam a mesma coisa que ele tem, olhado diferente para as crianças. Os pais só souberam dos registros na sexta-feira passada. O professor foi levado para a delegacia da mulher em Vitória, onde prestou depoimento e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, não havia situação em flagrante. Os pais registraram um boletim de ocorrência e o caso ficará sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A situação deixou os pais de outros alunos aflitos. As mães não ficam seguras. Eu não vou ficar segura no meu trabalho, na minha casa, meu filho na escola, do jeito da situação que está. Mesmo após a detenção do professor, as aulas da escola foram mantidas normalmente. Por nota, a Secretaria Estadual de Educação, a SEDU, informou que o caso será levado à corrigedoria do órgão. Porém, a secretaria não se posicionou se o professor vai continuar trabalhando na escola. Olha, a Polícia Militar diz que esteve no local que foi acionada por duas mulheres que relataram que as suas filhas tinham recebido mensagens de cunho sexual em redes sociais de um professor da escola, onde elas estudam no bairro Serra Dourada 2, na Serra. O professor foi então levado pela PM para a delegacia. Nós procuramos a Polícia Civil, que diz que o caso agora será encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, para apuração dos fatos. Vai passar por audiência de custódia amanhã o homem acusado de matar um médico no norte do estado. A vítima foi assassinada a facadas durante um encontro amoroso com o suspeito. O assassino do médico Aloysio Vieira Silva, de 29 anos, foi preso em um bar, em Conceição da Barra, norte do estado. O acusado é Carlos Magno Santos Santana, com quem a vítima havia tido um encontro amoroso no mesmo dia. Algumas pessoas já disseram que eles teriam possivelmente um relacionamento amoroso. O médico foi morto a facadas dentro do apartamento que morava em Montanha. O crime foi na noite de sábado. Nessas imagens é possível ver Aloysio estacionando o carro em frente de casa. Dez minutos depois, o suspeito aparece a pé e entra no prédio. Somente cinco horas depois, ele deixa o local carregando uma mochila e um chapéu. Carlos Magno dá partida no carro e sai. Segundo a polícia, o assassino foi passear após o crime. A intenção dele realmente era roubar a vítima, né? O carro da vítima foi encontrado bem em frente ao bar onde o criminoso foi preso. O suspeito levou os policiais até o local onde havia escondido o computador e o celular, que também roubou do médico. O assassinato só foi descoberto no final da manhã de domingo. É que Aloysio era a plantonista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, de Montanha. Os colegas perceberam que ele não apareceu para o plantão e foram até a casa dele para descobrir o que havia acontecido. Foi aí que encontraram o corpo da vítima no chão do apartamento. O que a polícia quer saber agora é se o assassinato foi planejado pelo criminoso. Quando adolescente, Aloysio saiu do interior da Bahia para vir estudar medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. O curso demandou muito esforço do rapaz, mas a dedicação aos estudos sempre foi uma marca do jovem. Aloysio foi um aluno dedicado, generoso, atento aos outros colegas. Aloysio se formou em fevereiro de 2020 e o primeiro desafio profissional foi a pandemia. Passou na Faculdade de Medicina do Espírito Santo, virou médico e trabalhava no SAMU, uma profissão muito importante, muito linda, não destratando nenhuma outra. Em mensagem a uma professora, o médico contou que pretendia tentar residência em psiquiatria, mesmo não sendo a especialidade que havia pensado durante a faculdade, mas percebeu que havia uma demanda na atenção primária. Sempre dedicado, o médico contou também que até comprou livros para diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. O Conselho Regional de Medicina publicou nota lamentando a morte do médico. Para os amigos fica a saudade e a admiração que tinham pelo rapaz. Minha ficha não caiu, não estou acreditando ainda. E eu acho que eu não quero acreditar, porque eu quero deixar a memória desse cara que batalhou, que venceu na vida e que mostrou para o mundo que não importa de onde você vem, é só você querer que você consegue. Grande lição, né? E uma tristeza, um profissional de excelência perder a vida dessa maneira por conta de ganância, né? O suspeito preso vai passar por audiência de custódia amanhã no Fórum de Colatina, às 10 da manhã. Agora, olha só essa imagem, gente. O homem, ele é segurado por dois policiais e imobilizado. Em seguida, é algemado. O homem detido é um vigilante, afirma que essa abordagem foi truculenta e que ele foi ainda agredido pelos militares. Bom, a gente já viu essa cena agora, eu vou chamar o repórter Matheus Souza, que tem os detalhes desse caso pra gente. Tem todas as informações, boletim de ocorrência, né Matheus? Como é que então começou essa abordagem? Boa noite. Boa noite, Isabela. Essa abordagem, ela ocorreu na semana passada em uma padaria no bairro Vale dos Seis, em Cariacica. Segundo esse vigilante, toda essa situação ocorreu porque ele teria questionado a atitude desses militares que se aproximaram de uma moto que estava estacionada em frente a essa padaria. Essa moto, ela pertencia a um conhecido desse vigilante. E aí, esse vigilante, ele questionou a atitude dos policiais que se aproximaram dessa moto e o vigilante suspeitou que eles iriam multar essa moto. O vigilante, ele questionou a atitude dos policiais que acabaram abordando essa vítima, né? Os vigilantes, os policiais, eles não encontraram qualquer material ilícito com esse vigilante e acabaram desferindo socos no estômago e jogando spray de pimenta no olho desse vigilante, né? Essa circunstância ocorreu, como eu já falei, em Cariacica e está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Militar. Mas também não é só isso que está sendo investigado também pela Corregedoria. Também foi flagrado um outro policial militar. Ele estava conduzindo um veículo acompanhado por pelo menos outros três passageiros. E durante, enquanto ele conduzia esse veículo, um dos passageiros projetava o corpo para fora de um veículo, né? Esse vigilante, esse policial militar, ele não tomou qualquer atitude para interromper essa atitude dessas pessoas que estavam nesse veículo. E sendo que projetar um corpo para fora do carro é considerado uma infração das leis de trânsito, né? E esse policial teria agido com uma certa conivência. Nesse segundo caso que eu relatei agora, nós questionamos a PM que informou por meio de nota que a Corregedoria identificou o militar e que está tomando as medidas cabíveis para apurar toda a conduta nesse segundo caso. Mas a PM, ela não informou, por exemplo, a lotação desse policial militar ou quando essa situação ocorreu, né? E são essas as informações, Isabela. Eu volto para você aí no estúdio. Ok, muito obrigada, Matheus. Então, estão aí as imagens para você ver. São policiais fardados em atitudes que não condizem, né? Com o dever deles e nem com o direito das pessoas. Por isso que a gente questiona, sim. A gente envia a nota, solicita a Corregedoria, tem que apurar essas informações. São denúncias que chegam também até a nossa redação por conta da população. Será que está correto imobilizar, agredir, bater por conta de um suspeito? Ou então conduzir um carro fardado, cometendo infrações de trânsito sem cinto, colocando o corpo para fora? Aí a imagem, né? Parece o quê? Uma noitada, né? Um policial conduzindo o carro com outras pessoas. Ok, mas será que está todo mundo de cinto? Será que pode colocar o corpo para fora? Será que estava trabalhando? Então, a gente se questiona, por isso que a gente demanda. Há quem é de direito, uma Corregedoria da PM, para saber se o policial agiu corretamente? As imagens já falam um pouquinho, né? Vamos continuar acompanhando. Obrigada, viu, Matheus, pelas suas informações. Olha, a gente morreu um homem condenado por incendiar o corpo da ex-mulher há quase cinco anos. A morte de André Luiz dos Santos foi confirmada pela Secretaria de Justiça do Estado. Ele foi condenado a 32 anos de prisão em agosto do ano passado por queimar quase a metade do corpo da diarista Marciane Pereira dos Santos. O crime aconteceu em setembro de 2018, na Serra. O acusado já cumpriu a pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha, ficou doente e teve que ser internado em um hospital. Acabou não resistindo. A Sejus não informou qual foi a doença que ele teve, mas disse que o interno estava sendo acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional. Ele apresentou uma piora no quadro clínico, por isso foi internado e estava sob os cuidados médicos desde o dia 7 de março. A seguir, jovem com drogas, para a viatura e pede para ser preso. Os detalhes em instantes. A polícia se antecipou ataques de traficantes no Morro do Romão e prendeu quatro pessoas. Mais de 50 quilos de drogas foram apreendidas e armas foram retiradas das mãos de bandidos. O Morro do Romão foi cercado pelos céus e pela terra, durante uma mega operação da polícia civil e da polícia militar que ocorreu na manhã dessa segunda-feira. Apesar dos traficantes tentarem inovar em suas técnicas, os policiais conseguiram apreender um vasto material de droga enterrado em tonéis numa mata da região. Essa descoberta só foi possível devido ao apoio de cães farejadores que participaram da operação. Confirmamos o que o nosso serviço de inteligência já informava, no sentido de que traficantes do Morro do Romão estavam se preparando para dar ataques em rivais, traficantes rivais. Foram dois homens presos, um de 30 anos, que é gerente do tráfico do Romão. Ele também é responsável por dar ataques, conhecido como faixa preta. Ele foi preso com uma pistola calibre .45, que provavelmente já está sendo investigada se foi utilizada em alguns crimes de homicídio. O segundo homem, de 32 anos, ele foi preso com farta quantidade de drogas e armas. E esse homem foi preso pelo artigo de porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e tráfico de drogas. Ao todo, mais de 50 quilos de maconha, 5 quilos de cocaína, 100 pedras de craque e inúmeras armas foram apreendidas. Sem contar roupas camufladas e material utilizado para o preparo de drogas. A mega-operação no Morro do Romão começou ainda na madrugada desta segunda-feira. Ela mobilizou mais de 60 policiais da Polícia Civil e da Polícia Militar, além de ter utilizado cães farejadores e helicópteros. Acessamos o morro já de cima com os nossos cães. Fizemos uma busca em área de mata, onde a PC nos indicou, por meio da delegacia de narcóticos. E foi encontrado parte da droga enterrada em um tonel. E um dos nossos cães indicou uma casa, ele mudou o comportamento, indicou uma casa, e nessa casa a gente achou uma boa parte do entorpecente que está aqui apresentado. É um trabalho voltado para retirar das mãos dos traficantes armas e drogas e prender também grandes gerentes. Agora uma cena inusitada na serra. Um jovem que estava com cocaína decidiu se entregar à polícia. É isso mesmo, ele parou a viatura e pediu para ser preso. E você quer o que da polícia? Ele, estou me entregando aqui. Você está se entregando? Sim, eu estava me entregando essa droga aqui. Você trafica? Sim. Foi assim que o jovem de 22 anos se entregou à polícia em André Carlone, na serra. Ele também contou aos militares um dos motivos que o levaram a tomar a decisão. Eu sempre falo com minha mãe, mãe, vou parar com isso, nunca consigo. É só tomar um copo de cerveja que começa. O jovem estava com sete pinos de cocaína. Disse que chegou a furtar uma botija de gás do local onde trabalha como entregador para sustentar o vício. Afirmou ainda que utilizava parte do salário para comprar cocaína. Você precisa passar para o sufô para poder parar. E são poucas pessoas que estão tendo a coragem que você está tendo e a vontade de mudar que você está tendo. Dá para ver que seu nariz está até branco, né? É um ato de desespero, você quer parar, mas aqui você trafica. Então, beleza, vou botar no meu coragem que você trafica. O rapaz foi levado para a delegacia regional da serra. A cena inusitada chamou a atenção dos militares. Uma situação muito curiosa e de muita coragem por parte do rapaz também. É, gente, a droga é um problema, né? O pedido dele foi atendido. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao presídio. Uma mulher foi presa ao desembarcar com drogas no aeroporto de Vitória. Essa aí não pediu para ser presa, não. Ela foi abordada por policiais federais logo depois de retirar a bagagem da esteira. Ela estava com quatro quilos de craque, só que junto ao corpo. Ela não teve a identidade revelada, veio de uma região de fronteira do Brasil com países produtores da droga, segundo a polícia. Esse país não foi revelado. A mulher foi presa em flagrante, encaminhada à superintendência da Polícia Federal e levada ao presídio. Agora a investigação vai continuar para saber se ela tinha comparsa ou até financiadores do crime. No retorno do TN2 tem clima de Páscoa na Serra. Tem até vila no Parque da Cidade. A gente vai te mostrar tudo ao vivo, é rapidinho. A gente já volta. Faltam duas semanas para Páscoa, mas na Serra a gente já tem uma vila preparada e uma programação especial para quem passar pelo Parque da Cidade. A nossa repórter Glacieri Carrareto está lá conferindo tudo isso de pertinho. Olha só as imagens ao vivo para a gente. Estou sabendo, inclusive, que até tirar foto com o coelhinho já está sendo disputado, né, Glacieri? Está aí, Glacieri? Ah, encontrei você! Isso aí, Isabela. Me achou aqui? Achei! A vila... Está ótimo! Pois é, o disputadíssimo já se foi para... O coelhinho, o senhor coelho, já foi para a toca. Ele sai daqui às sete horas da noite, então tem que chegar cedo aqui. Por volta de cinco horas da tarde ele já chega aqui, já fez muita foto, cansou e foi para casa dormir na toquinha dele. E é só que aqui na vila, Isabela, no Parque da Cidade na Serra, a gente também tem pintura de rosto. Olha lá, a gente tem o nosso coleguinha aqui realizando a pintura de coelhinho no rosto. As meninas estão aqui à disposição para fazer a pintura. É de graça, viu? Para quem perguntou, para mim aí, aqui, muita gente perguntando quanto custa, quanto custa. É de graça, galera, é só chegar. Aqui também tem a casinha do coelhinho, tem as ajudantes do coelho. Pode chegar, a criançada gosta de fazer foto aqui também, ó. Pode ver que agora tem mais um coleguinha, meio desconfiado, o Theo, olhando, observando, mas não está muito afim de foto não, Isabela. A programação abriu hoje, a programação abriu hoje aqui no Parque da Cidade da Vila da Páscoa e vai até o dia 2 de abril, né? Em Serra, a gente vai ter aqui também o trenzinho que tem uma programação especial. Vai estar sexta, sábado e domingo o trenzinho. Para quem tem pequenos aí, pode trazer na sexta de 5 às 8 horas da noite, já no sábado de 4 às 7 horas da noite e no domingo mais cedo um pouquinho, de 10 às 1 da tarde. Então, vale a pena vir com a família, fazer muita foto e, no horário que tem o coelhinho também, se divertir aqui com o senhor coelho. Muita foto bonita e diversão para a família, né, Isabela? O Parque da Cidade é um parque lindo, né? Então, dá para aproveitar bastante. A gente sabe que tem muita gente que gosta de passear por lá. Pode fazer um piquenique lá de tarde, quem sabe? Encontre o coelhinho a partir das 5 horas, como a Glacieri falou. Vai lá tirar foto, faz a pintura. No final de semana, passeio de trenzinho. Então, está aí uma dica para você. Muito obrigada, viu, Glacieri e Diego, pelas informações. A gente encerra, então, com as imagens do parque. Uma boa noite para você. Amanhã tem mais informações aqui no TN2. Até lá. Boa noite. E aí E aí E aí Obrigado.